Estamos em Sousa, aqui mais precisamente na Câmara Municipal, no gabinete do vereador Cacá Gadeira, que está aqui ao nosso lado. Cacá, vamos falar um pouquinho sobre o programa de trabalho elaborado pelo gabinete. Iniciando a entrevista, é como você avalia, você como indígena, representando o povo fiscalista, tem a missão, a exemplo dos seus pares, de fiscalizar as ações do executivo. Então, qual a sua avaliação, de forma imparcial, independentemente da casa, que é a situação da produção, do atual gestor, o Fábio Moutaiano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao site, o portal Imprensa, a gente falando aqui, fala para toda a Paraíba e, por que não dizer, para o mundo inteiro, um prazer enorme tê-los aqui na Câmara Municipal do Sousa, dizer que realmente a gente faz um trabalho de oposição aqui na casa e, como você bem disse, bem frisou, a gente tem que trabalhar com imparcialidade, porque a parcialidade e a política em si, as cores partidárias, a gente deixa no palanque. A gente deixa no meio da rua, com os nossos correligionários, no dia a dia, quando a gente fala ao pé do ouvido, é que a gente fala em política. E quando a gente está aqui na Câmara Municipal, em especial no plenário, aí sim, a gente fala com isenção, a gente fala realmente de fiscalização do poder executivo, porque esse é um atributo do vereador, do parlamentar, conforme preceitua a nossa Constituição Federal, a nossa lei orgânica, a Constituição Estadual, do nosso Estado. Enfim, e... Nós temos aqui uma bandeira oposição livre, nós somos em seis parlamentares de oposição, contra nove parlamentares da bancada de situação, mas nada de inimizade pessoal contra quem quer que seja, em especial contra os nossos pares aqui, muito pelo contrário. Temos uma boa afinidade com todos eles, mas a gente desenvolve esse trabalho fiscalizando. E a gente tem mostrado a cidade de Sousa, não só eu, mas toda a bancada de oposição, um trabalho muito sério, com muito dinamismo, com muita efetividade e, acima de tudo, com resultado. Nós tivemos a oportunidade agora de mostrar o relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em que fiscaliza as contas do gestor municipal, porque você sabe que a Câmara Municipal é quem fiscaliza, mas o órgão externo controlou o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E esse relatório nós analisamos aqui, friamente, e não foi cumprido as metas com a educação, as metas com saúde. Houve licitação que foi considerada irregulares, inclusive pela segunda turma, já com acordo publicado, daquela Corte de Contas, e questão de parcelamento, aliás parcelamento não, de recolhimento do INSS, da parte patronal, precisamente da hora de apenas 5% durante o ano de 2017. Outra coisa gravíssima, e aí culminou com a cassação da presidente Dilma Rousseff, que é aquele caso das pedaladas fiscais, onde o artigo 167 da Constituição Federal, no seu inciso primeiro, diz que nem o poder executivo federal, nem estadual e nem municipal podem gastar sem autorização das devidas casas legislativas, ou seja, sem o Congresso Nacional autorizar, sem as Assembleias Legislativas autorizar, sem a Câmara Distrital autorizar, no caso do Distrito Federal, e sem a Câmara Municipal, no caso dos municípios. Dizia que em Sousa a gente detectou quase 12 milhões que foram gastos sem que viessem para que a Câmara votasse esses recursos. Então, o processo com relação também ao superfaturamento? Olha, a questão de superfaturamento existe de fraudes de licitação, o dito pelo Tribunal de Contas, e essa questão de superfaturamento, eu creio que se encontra dentro de outros quadros que o Tribunal ainda não detectou, porque as contas hoje, você percebe e sabe muito bem que anda toda a Paraíba, elas são feitas de forma online. O Tribunal de Contas faz um programa, elabora um programa durante o ano de 2016, 2017 e joga um sistema. Então, o que detecta, está bem. Aí depois vem, quando vai, vem um relatório prévio, que o gestor apresenta a sua defesa prévia também, o Tribunal, através de vereadores ou de denúncias, vem em loco. E quando vem em loco, aí constata outras coisas, eu tenho certeza que existem superfaturamentos demais aqui na cidade. Aí já vi que as praças que falam que são construídas, não são praças construídas, são praças que existem e apenas é feito uma mão de tinta, corrige uma pequena reforma em que são pactuados aí, junto à Secretaria de Infraestrutura, com a Secretaria de Planejamento, valores assim, astronômicos em torno de 200, 300 mil reais. No caso da Praça da Matriz, falam que foram gastos quase 500 mil reais, onde na realidade foi construída apenas de concreto um campo de futebol, uma quadra de futebol de areia, mais umas estátuas de uns dinossauros e mão de tinta, que é coisa natural, normal, e colocaram uma fonte luminosa pra funcionar, que foi construída na época em que meu pai foi prefeito de Sousa, mais precisamente inaugurada no ano de 1986. Foi colocada pra funcionar. Dizem que para funcionar na época, o dono do restaurante queria lá colocar pra funcionar e uma empresa cobrou o valor de 6 mil reais, parece pra deixar tudo em ordem, e foram gastos aí, parece que agora deu a ordem de quase 60 mil reais. Então, são coisas absurdas que a gente não entende, mas que o nosso trabalho é isso, fiscalizar nada de pessoal contra quem quer que seja, muito pelo contrário. Nós estamos aqui pra fiscalizar, fazer uma oposição, uma oposição sabia, porque a oposição, ela passa a ser destrutiva quando ela quer o mal da cidade, mas quando ela quer o bem da cidade, ela é uma oposição construtiva e qualitativa. Muito bem, pra apontar os erros e não pra dizer que tudo está errado. Cacá, alguns municípios, no caso de Sousa, posso afirmar, pra não ser parido pela memória, mas existe a sua previdência própria. E na grande maioria, infelizmente, nós que andamos todo o Nordeste brasileiro, a grande maioria desses municípios está deixando muito a desejar com relação ao recolhimento dos valores destinados ao Instituto de Previdência. Existe também essa problemática aqui no município de Sousa? Não, o município de Sousa foi criado no Instituto de Previdência no ano de 1993, na gestão do então insaldoso prefeito, Mauro Abrantes, subindo, doutor Marizinho, faleceu no ano de 2009, acho que 2009, 2010. Eu tive o prazer e a honra de entrevistá-lo várias vezes. Isso, 2010, não estou lembrando bem a data, mas que deixou muitas saudades, um grande médico, muito mais médico do que político, médico assim, exemplar. Ele criou o Instituto de Previdência e quando o Salomão Gadeira assumiu a Prefeitura, eu creio que foi a maior obra de Salomão. De salvosa memória. De salvosa memória também, faleceu em 2010, de salvosa memória, que foi devolver ao Instituto de Previdência, ele conseguiu devolver ao INSS, fazendo assim com que todos aqueles que tinham salários atrasados pelo Instituto de Previdência voltassem a receber pelo governo federal, ou seja, pelo INSS, pela Previdência Social. Então, foi uma obra fenomenal do Salomão, porque conseguiu um feito desse. E os Institutos de Previdência do município, onde tem todos, a grande maioria, a não ser as cidades ricas, no caso de São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro se encontra hoje em uma lastra, um caos total. Mas, onde essas cidades que têm vida própria, e alguns até no Instituto de Cidades Pequenas, onde existe uma gestão muito controlada, funciona. Mas, em 90% do caso, os Institutos de Previdência não funcionam. Então, graças a Deus, a gente não passa por esse colapso, apesar do gestor não estar recolhendo a parte patronal. Inclusive, o sogro do meu chefe de gabinete está querendo se aposentar e já foi negado duas vezes no INSS, uma vez que a parte patronal não vem sendo recolhida pelo município. Então, o mesmo está sem poder se aposentar até o gestor regularizar essa situação. E, diga-se de passagem, sem poder também conveniar com nenhum órgão público do governo federal ou estadual, seja o que eu acho. Por quê? Porque não existe a certidão negativa de débito. Uma vez que se está atrasado com o INSS, automaticamente... Totalmente no calco. Inclusive, eu estou com a certidão no calco. Os 14 itens, a Prefeitura Municipal de Sousa deixa de estar em ordem com oito. Então, não tem como poder, seja lá de que forma for, fazer nenhum tipo de receber parcerias com o governo federal. Então, Cacá, estamos um ano de muitas expectativas. 2018 tem meio que a Copa do Mundo, as eleições aí que se aproximam. Você, de tradicional família, lembrou muita propriedade sobre um benefício durante a gestão do seu pai, Cosimo Badeira. Seu irmão também foi vereador, vice-prefeito, vice-prefeito, né? João III, vice-prefeito, enfim. Então, conhecendo também a história aqui, um pouco da história da Política de Sousa, e você mais ainda como filho dessa terra, qual a sua mensagem a esse povo maravilhoso? Que, por tantas vezes, confiaram em vocês, como o Egito, representante, confiando também no seu pai, há algum tempo atrás, para conduzir o destino de tão amado no sítio. Portanto, uma mensagem para essa população gloriosa, essa população ligueira e hospitaleira aqui no município de Sousa, para uma perspectiva de futuro bem melhor. Olha, Roberta, dizer ao povo de Sousa que a gente tem que acreditar, tem que torcer por dias melhores e a gente trabalha todo dia, incessantemente, com esse objetivo, para que a cidade possa cada vez mais avançar, cada vez mais crescer, evoluir. Apesar de hoje fazer oposição à atual gestão da cidade, eu não torço para que nada tenha, muito pelo contrário, porque aqui eu tenho os meus filhos, aqui eu escolhi para viver, para morar, para fazer o que eu mais gosto, apesar de ser advogado, fazer o que eu mais gosto, que é fazer política. Então, está na minha raiz, está no meu sangue, eu não faço política por negócio, eu faço política por sacerdócio, porque é uma vocação que vem desde os princípios da minha família, vem dos meus filhos, do meu pai. A sua fazenda é para o DNA. A gente já nasce com o Cadeira, já nasce discursando, né? Então, se eu não tenho o dom da palavra, eu acho que de todos eles é o que menos falo, mas tento fazer a política do dia a dia, você viu, sempre presente aqui na Câmara, você chegou aqui sem nós marcarmos absolutamente nada e me pega aqui no gabinete. Eu acho que é muito raro isso acontecer, mas eu me sinto na obrigação de todos os dias dar uma passada na Câmara Municipal, porque nós dispomos aqui de estrutura, de gabinete, de servidor, de funcionário, de funcionário de apoio para nos servir um café, uma água. Então, a gente tem que respeitar a população. Então, a população que vem à Câmara Municipal de Sousa, ela encontra sempre o vereador com a cagadeira. Eu sou um parlamentar que eu tenho nesta casa a 98,8% de presença. A 1,2%, Roberto, foi exatamente no ano de 2017, onde eu tive que ir com meu pai para Recife para fazer exames e eu perdi duas sessões. Mas, nada mais do que justificar, né? Quando a gente vai acompanhar o pai, principalmente um pai como é o doutor Cosinho Gadeira, um homem que contribuiu muito com essa terra, não só como médico, mas como gestor, como deputado estadual, como secretário que foi de Estado. Enfim, é um legado que está aqui com a gente ainda, 77 anos, com pleno gosto de sua saúde, graças a Deus. Me permita dizer, uma pessoa que reúne, dentre outros valores, as maiores e melhores qualidades que uma pessoa pode ter. É, meu pai, Roberto, na época que ele foi prefeito de Sousa, de 83, 88, você sabe que as coisas não eram informatizadas, né? Meu pai tinha que ir, todos os anos havia uma pessoa, era às vezes que ele entrava no Tribunal de Contas, que era para fazer o reconhecimento de sua assinatura, que nunca precisou ir ao Tribunal de Contas, sequer para fazer uma defesa. Devido, era a credibilidade, era a honestidade dele, o caráter, a dignidade dele, então... A probidade. A probidade dele. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade. Eu, além de carregar comigo a forma de fazer uma política séria, uma política com dias melhores para a nossa população, para o povo de Sousa, eu também tenho a responsabilidade de honrar o nome do meu pai. Fui presidente desta casa por dois anos, graças a Deus, com as minhas contas aprovadas, já fui líder da bancada de oposição, já fui líder de governo aqui na casa, já fui presidente de comissão de conselho de justiça, enfim, a gente tem uma série de trabalho, mas que a gente trabalha para galgar voos mais altos, mas isso não depende só da gente, depende do povo de Sousa. E o povo é quem julga o nosso trabalho, é quem vai julgar um dia, que quando a gente quiser, ou a gente tiver vontade, que o povo tiver a vontade, aliás, é que a gente possa galgar um voo ainda maior. Mas isso depende do tempo, idade eu tenho, saber esperar eu sei, saber conversar eu também, modéstia da parte, sei, e vamos aguardar os acontecimentos. Esse ano é um ano muito difícil, é um ano de política, onde nada se tem ainda desenhado. Eu sou filiado ao PSDB, ninguém sabe como vai ficar a tendência, mas aqui em Sousa nós acompanhamos a família, que tem um candidato a deputado, pré-candidato a deputado federal, que é o Leonardo Gadeira, o pré-candidato a deputado estadual, que é o deputado estadual Renato Gadeira, que fez o consenso já com André Gadeira. Ambos os pré-candidatos a deputados são filiados ao PSC, André filiado ao PMDB, não sei se permanece ou se vai para o PSC. Eu tenho livre-arbítrio para mudar de partido, já que eu não tenho suplente no PSDB, o PSDB só teve um candidato da velha do município, que fui eu, então eu posso migrar para qualquer outra sigla partidária, sem corrigir de mandato algum, então tudo pode acontecer, até o final do mês a gente vai começar com a família e com certeza nós iremos aí pegar com certeza o rumo certo, que será o rumo das oposições.